Fala minha rapaziada do canal, amor, eu tô aqui com mais um vídeo top, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um carro vlog desse canal, já vai deixando um like, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aquele comentário se você gostar desse vídeo, é nóis, dito isso, ó, já vai aproveitando, vai lá nas minhas redes sociais que fica aqui embaixo, olha só, vem aí embaixo, tem um botão inscrever, esse mais embaixo tem comentários, é isso mesmo, aí, antes disso, tem mostra mais, mostra mais, tá lá na descrição do vídeo, e vai lá no meu Instagram, tropinha, vai lá no meu Instagram, me segue lá, vai na nossa página do Facebook, curte a nossa página lá, sempre sai uns videozinhos exclusivos lá, mais editadinho, beleza? Então, ó, dito isso, vamos pro vídeo, como vocês estão vendo, chovendo, já choveu, e parece que vai chover mais, a carreta, eita piga, eu não sabia, mano, engarrafamento velho louco, olha a carreta, capotou, tio, ó, vê se eu mostro pra vocês aqui, ó, a carreta capotou, mano, cê tá doido, mano, infelizmente, a janela tá embaçada por conta da chuva, senão dá pra ver direitinho, acho que deu pra vocês verem, né, tropinha? A carreta tá atirando um cochilo, mano, cê tá doido, mano, ó, agora tá fluindo, porque a galera tem mais curiosidade de ficar olhando, na moral, ó, ó como é que fluiu, nem parece que a gente tava no engarrafamento, nem me parece, eu vou pra direitinho aqui, que vem um carro embrasadão aí, eu não quero atrapalhar ninguém, aí, meu filho, só vão, tem isso, vai a gente embora, que eu vou na boaça, porque pista molhada, tropinha, é um perigo eminente, certeza que pode dar um ruim que nem deu pra carreta aí, hein, mano, mas eu acho que a carreta não foi nem por conta da pista molhada, não, acho que isso aí já tem alguns minutos que aconteceu, algumas horas, eu acho, porque aquele engarrafamento tá algum tempo assim já, hein, e aí, mano, a carreta deu aquela capotada, ainda bem que foi pra lá, né, tropinha? Que perigo, hein, mano, pra quem vinha dirigindo aqui do lado, cê tá doido, ainda bem que ela vinha lá direitinha, menos perigo para outras pessoas, né? Ó, vamos embora, o vídeozinho bem mais curto hoje, tá chovendo, eu geralmente não gosto de gravar muito quando tá chovendo, moto eu nem gravo, de carro ainda dá pra gravar, mas eu não curto que a imagem não fica tão boa, mas e aí, mano, esse é o nosso dia-a-dia, me propus a gravar um pedacinho do meu dia-a-dia, do que ocorre com moto, com carro na minha vida, então, mano, vocês, tá chovendo, vocês tem que ver que tá chovendo, mano, porque nesse canal só não vivemos só de sol, né, vocês sabem disso, e aí, olha só, choveu, estamos aqui, estamos vivos, graças a Deus, naquela correria de sempre, hoje em Mara Boinha, tá chovendo, não necessitamos de correr. Eu acho que 70% desse carro vlog, mano, é de chuva, sinceramente, toda vez que eu gravo um carro vlog, ou já choveu, ou tá chovendo, ou já parou de chover, ou vai chover, é incrível isso, hein? De moto não, de moto é diferenciado, dificilmente a gente pegar uma chuva de moto, mas de vez em quando eu pego alguns pingos de chuva ali, mas eu paro longo de filmar pra não dar pt na câmera, ela deu no carro mais de boa, né? Tipo, se eu tivesse de moto, eu não ia filmar agora, eu sinto muito. Vai que entra água na câmera, filho, olha aí o ruim acontecendo. Ah, o cara vai pra mim, eu já ia sair daqui dessa faixa aqui, mas ele tacou pra lá, deixa ele. Apesar de aqui nem poder correr muito, ó, o que ele tá fazendo aí, tá tudo bem, né? Cada um com o seu. Vamos embora, tropinha. E aí, peguei aquele pedacinho de engarrafamento ali, ainda agora tava lá há alguns minutos já, mano, aquele engarrafamento. Eu vou fazer uma missão aqui, pertinho da zona sul da cidade. E aí eu tô bem pertinho já. Já pega. A polícia vem como? Embrasada. Eu vou aqui pra direitinha, que aqui vai, o fluxo vai ficar mais intenso aqui na esquerda, que eu vou de boa. Pra conversar com vocês, né, tropinha? Vocês sabem, né? Como eu falei, um videozinho mais curto. O cara choveu hoje. Deixa eu ver. E agora, como é que faz? Tem que manter a calma e segurar o carro, filho. Segura o carro, decora aí onde é que você ia e não se apavora, não. Se apavorar é pior, hein? Ele dá aquele banho de você ficar cego. Vocês viram aí, tropinha? É um perigo, mano? É, tropinha. É isso aí que a gente passa no dia a dia, mano. E o cara nem tem culpa, velho. Ele foi na pista dele, eu tô na minha e aí o correu de água tá caindo com velocidade e ele joga a água pra cá. Lógico que é perigoso, né? É evidente que é perigoso. Mas não vamos fazer o quê? Não dá pra fazer nada, filho. É só manter a calma. Aqui, ó, segura o volantezinho. É por isso que é bom sentar alerta, mano. Tá alerta. Se tivesse um carro perto e você se apavorar, vai que tu bata. Aí vai dar ruim. Se você bater alguém, aí dá ruim mesmo. Mas aí só manter a calma. Não adianta se apavorar, não. E, ó, acaba tudo bem no final. Apesar de ser bem curtinho, tropa. Pô, jogou a água. Tu perde a visão por segundos. Milésimo de segundo, mas é algo que, caramba, ti. Querendo ou não, tu dá uma geladinha assim. Opa! Não tô vendo nada. Dá aquela insegurança braba. Aí tu tem que ser um pouquinho frio, né? Um pouco frio, um pouco calculista. O fluxo aqui também tá intenso. Mas aqui eu acho que é por causa do viaduto, que sempre alaga aqui, tropinha. Tem um viadutinho aqui. E sempre que dá essa... Nessa decidinha aí, sempre alaga. Sempre que chove. E tá pra chovendo forte. Mano, que tamo no período de chuva aqui no estado. E aí, mano, chove quase que todo dia. Quando não chove de manhã, de tarde. Quando não chove de tarde, chove de noite. É isso. Basicamente é isso. Aqui não tem muito verão, inverno. Autônomo tem muito essas paradas, não, tropa. Aqui, mano, quando tá chovendo, tá fazendo sol. Quando tá fazendo chão, tá chovendo. E é isso. Eita, pega. O que esse cara quer fazer aí, hein, tropa? Não entendi, não. Dá pra passar de boa aí. Ele ficou... Ficou embromando e tal. Não entendi também. Bora, tio. O retorninho aqui tá empacado, que eu vou voltar e entrar ali, tropa. Aí o retorninho tá com onda, que é de jeitinho, hein. Lento. A galera tá até desistindo de fazer o retorninho, mas eu preciso fazer esse retorno. Não dá pra fazer muita coisa. Vou ter que ficar aqui, mano. Vem embora. Para, tropa. Dá uma agilizada aí. Tem que complicar mais ainda, tropinha, que a galera vem e faz o retorno lá embaixo. A pessoa que vem de lá, tem uma avenida aqui embaixo, aqui, ó. Então, estamos em cima, certo? Tem uma avenida que passa aqui. Embaixo. E a galera dá o retorno aqui e sobe aqui pra fazer isso aqui, ó. Algumas vão pra lá, pro bairro de lá, ó. E as pessoas que vão fazer o retorno igual, eu... Pena, meu filho, aqui. Eu não tenho muito o que fazer. Ó, a galera que tá aqui nessa direitinha aqui, toda a avenida lá da principal, lá de baixo. Ou vão pra ali ou vão fazer o retorno pra ir pra cá, que nem eu tô fazendo. Meio que ruim de saber, né? Também aí não dá pra saber pra quem vai pra onde, né? Eu vou direto aqui e fazer o retorninho. Essa pistazinha aqui da esquerda aqui, ó. Ela entra debaixo do viaduto. Essa aqui, a qual eu tô, vai direto. É o retorninho que tem lá na frentezinha, né? Vocês vão ver tudinho aí. Mas enquanto isso, ó. Empacadaço aqui. Eita, pega. Quase, hein, filho. Ó, a galera vai embora direto, ó. Aí tu tem que parar, velho. Tu não vai, ó. O fluxo aqui tá em tensão também. Aí sempre tem que deixar um, aí tu vai. Deixa um, tu vai. Porque senão... Complica pra todo mundo, ó. Ó, e o carro foi, ó. E é isso aí, mano. Porque se não tiver compreensão de todos os lados, né? Aí vai dar aquela complicada, né, tropinha? É difícil. Vamos embora, né? Aí tá dando uma fluidinha. Tem um pessoal daqui, ó. Que vem de lá. De quem vem? Ó, da avenida ali. É, aqui não é brincadeira não, filho. Aqui o fluxo é louco. E aqui passa o dia todinho, praticamente, aqui, assim, mano. Fluxo de dia, de tarde, de noite. Todo tempo é movimentado, filho. Calma. Calma, respira. Aí, GG. Como eu vou fazer o retorno, vamos manter aqui nessa esquerdinha aqui. E a galera que vai pegar outra avenida, que tem outra avenida lá na frente, lá. Vai logo pegando essa direitinha aqui. Maiorinha, vamos fazer todo o retorno aqui. Prefiro aqui pra não dar ruim. De qualquer jeito, vai empacar lá, mano. Que só dá pra fazer retorno um carro de cada vez. Não dá pra ir dois carros. Não dá. Muito pequeno. Muito estreita a pista. Mano, tá embaçando tudo. Ó a janela como é que tá, mano. Nem pra fazer nada pra vocês, Topia. A não ser que eu saia, hein. Mano, não vai rolar eu sair, não. Não vai mesmo. Infelizmente, vocês vão ficar só olhando eu volto aí. Bora, galera. Dá aquela agilizada. Lá, ó, ó. Aquela parte lá já é o pessoal que tá no retorno. Primeiro que eu, ó. Olha, aqui embaixo vai ficando o pessoal que vai entrando debaixo do viaduto. Vai lá, pronto, vai. Vai descendo de bonhela, ó. Descendo, eu chego bem aqui. Tchau. Tchau, falou e fui. É isso mesmo, tchau. Ó, Tropinha, o vídeo já vai pra... Já tá com 13 minutos, na verdade. Já tá longuinho o vídeo, hein, mano. Ó, você que assistiu até aqui, muito obrigado, Tropinha. Vídeozinho mais curto aqui só pra atualizar vocês no pedaço do nosso dia a dia, como vocês já sabem. Muito obrigado a todos vocês que assistem o vídeo aqui nesse canal. Se você que assiste até o final, muito obrigado mesmo. Ó, se inscreve no canal se não for inscrito. Se gostou do conteúdo, deixa o like. Se não gostou, não tem problema não. Deixa o like. Mas é isso aí, mano. Se você quer ver outro vídeo aí do canal diferenciado de moto, tem aí, vai aí na playlist do canal, tem uns videozinhos diferenciados aí. Dê uma olhada lá, se você gostar, né, já sabe, né, vai se inscrever no canal que sempre sai vídeo aí. Vídeo novo, toda semana, a gente pausa vídeo novo. E é isso aí, Tropinha. Só tenho a agradecer a todos vocês, a todos os inscritos desse canal. A você que assiste até o final dos vídeos. Vai lá no meu Instagram, que nem falei no começo do vídeo. Vai lá no meu Instagram, vai lá na nossa página no Facebook. Vai lá. Segue nós nas redes sociais aí. E é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todos vocês. Até o próximo carro vlog, motor vlog aí que vai sair. Porque aqui nesse canal, vocês só não fiquem sem vídeo, filho. Mas o resto aí não dá pra saber se na hora vai sair moto, se vai cair carro, se vai sair vlog. Não dá. Então, mano, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Falou e fui. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. Tchau.